Música Olá você do Mecânico Online, tudo bem? A partir de agora você é o nosso convidado para participar do Jeep Territory Um evento que acontece aqui em Pernambuco E ao meu lado está o Leonardo, tudo bom Leonardo? Tudo bem, boa noite Leonardo, a gente vai passar por muitas aventuras aqui Muitos obstáculos e vendo o que esse carro é capaz de fazer Com certeza Taciso, a gente aqui preparou essa pista especialmente para vocês Para o público, para conhecerem os carros da Jeep O Compass, o Renegade, a gente está com o Hangler E de antemão eu já vou informando que a gente vai estar com esse evento Durante duas semanas aqui em Recife Começando hoje, indo até sábado Só que na semana o horário inicia de meio dia até as 20 horas No sábado, 8 da manhã até as 19 horas E estão todos convidados para participar dessa maravilhosa experiência Que é o Jeep Territory Então vamos conhecer na prática o que a gente passou aqui com o Jeep Compass Vamos lá, com certeza Primeiramente, drive Ele automaticamente já sai do ponto morto Ele já está acionado a tração Então basicamente Taciso, a gente vai fazer alguns Eu posso deixar o farol ligado? De preferência Taciso, como a gente tem orientadores O farol sempre desligado, porque atrapalha a visibilidade Perfeito Aqui a gente vai ter um pequeno declínio A direita Taciso Sei que manda aí, hein, Léo? Sei que está vendo aí Vamos Essa é a... Essa... Como eu posso te falar É a abertura da nossa experiência Aqui é de boa, normal, né? Tranquilo Basicamente Taciso, a gente vai fazer esse controle no percurso Com freio e com o acelerador O próprio torque do carro faz com que ele já ande por si só Então o freio vai ser essencial nesse nosso trajeto Pode continuar sem problema Taciso Aqui a gente vai ter como primeiro obstáculo As valetas Que elas se assemelham muito A caixa de ovos Que é um obstáculo que a gente vai ter ali na frente O que é que eu te peço, Taciso? Sempre com as duas mãos no volante E qualquer sinalização dos orientadores Eu vou te dar o comando Porque o movimento é um movimento bem mínimo Não há necessidade de uma puxada para a esquerda Ou para a direita Está perfeito, Taciso Sempre com a direção reta Perfeito Você pode perceber, Taciso Que praticamente você está fazendo só o controle Com o freio Direito, um pouquinho para a direita Taciso, só um pouquinho Um pouquinho Centraliza, perfeito Você pode ver que basicamente Você está controlando o freio Pode passar, Taciso Pode ir Pode acelerar Pode acelerar Isso, perfeito, Taciso Aqui a gente vai fazer um pequeno trajeto Sem nenhuma Sem nenhum obstáculo O que é que a gente está testando, de certa forma No Jeep Compa, senhora que a gente passa por esses obstáculos Tração A questão da torção do automóvel Estabilidade Ângulo de ataque Ângulo de saída Aqui à esquerda Taciso E o comportamento do carro em si Em algumas Situações que Nós percebemos que O carro Ele tem uma certa Se não dispõe de alguns dispositivos Ele acaba dificultando Aqui, Taciso A gente vai fazer O que normalmente a gente conhece como zig-zag A gente vai passar pelos cones A esquerda Direita Sempre devagar Taciso Sem pressa É realmente É uma pista projetada Para a gente ir sentindo o carro Aqui a gente vai dar uma Pequena parada Taciso Esperando O carro que está aí na frente Que é um Hangler Que é justamente O espaço Que a gente dá De segurança Sempre com as duas mãos Na direção Um pouquinho Só um pouquinho, Taciso Virou muito Pode ir agora O que é que a gente vai estar fazendo aqui? Transposição Transposição Ele é muito parecido Com o obstáculo Que a gente vai também Fazer lá na frente Que é o pêndulo Ele vê A questão da torção Do automóvel Pode ir, Taciso Um pouquinho mais pra frente Mais Pode acelerar Freia Isso A sensação é essa mesmo Freia, mas depois não quer frear A sensação é essa mesmo Aqui, Taciso A gente vai Abrir um pouquinho Pra tua direita Pra quando a gente Fizer a curva Já faz a curva Centralizada Pra o Obstáculo Que é o caixa de ovos Vamos na prática Aqui no Marquês do Conline Acompanhando O Jeep Territory Que acontece aqui Em Pernambuco Em Recife Dessa vez Aqui, Taciso Pode manter Essa velocidade Constante E como foi O primeiro obstáculo Das valetas Que a gente passou Só vai ser Um controle De freio Uma pequena aceleração E a gente Passa ele Sem problema nenhum Olha aí Você tá vendo Por dentro E por fora Gente Muito legal Essa imagem Só um pouquinho Isso, Taciso Perfeito Isso, perfeito Taciso Vamos entrar agora No disco de torção Aqui, Taciso A gente vai aproveitar Como já tem O caminho dos pneus A gente segue Essa mesma E não se preocupe Eu vou pedir sempre Com a sua direita Pode ir, Taciso Isso Pode puxar A direção Para a sua direita Pode ir, Taciso Sem medo Pode puxar Pode puxar Pode puxar Muito legal Esse aqui Eu nunca tinha feito Na verdade No ano passado Quando foi feito Esse mesmo Projeto Que foi O projeto Da Arena Jeep Não tinha Essa Torção Basicamente O percurso Era limitado A esses Quatro Últimos Que a gente Vai fazer Além Da caixa De ovos Não tinha Esse obstáculo Que a gente Passou Pronto, Taciso A gente agora Vai pro pêndulo Basicamente Também Tu vai Isso As duas mãos Sempre No volante Pode ir, Taciso Pode ir Sempre também A gente tem A orientação Dos meninos Aqui eu vou pedir Pra tu acelerar Um pouquinho, Taciso Pode acelerar Mantenha ela reta A direção reta Pode acelerar Pode acelerar, Taciso Acelera, acelera Pode acelerar mesmo Freia É justamente Essa sensação Que a gente Pede até Pro motorista Acelerar um pouquinho A sensação Do pêndulo Da ida E da vinda Um pouquinho Pra tua direita Pode continuar, Taciso Muito legal Realmente Aqui você vai passar Por emoções Aqui na aventura Que a Jeep Montou Em Pernambuco Aqui a gente vai Já pra Basicamente O final Do nosso trajeto Que é Uma inclinação Lateral Negativa Porque ela tá Inclinada Pro lado do motorista Que A gente mediu Aqui, Taciso Ela dá em torno De 28 a 30 graus De inclinação Muito legal Você no Mecânico Online Acompanhando A aventura Do Jeep Território Que chega aqui Em Pernambuco Um evento Que vai acontecer Em dois finais de semana Esse é o primeiro Tem também No próximo final de semana Um evento muito legal Pra você conhecer Que muitas vezes O consumidor Tem um carro como esse E não sabe O quanto ele é capaz De superar os obstáculos Perfeito A disposição, hein, Leonardo Vamos seguir Então vamos seguir Inclinação Negativa Certo Pode ir despreocupado Taciso Pode acelerar E levando pra direita Aqui eu tô tendo a noção Principalmente aqui Pelo meu lado Perfeito, Taciso Perfeito Pode manter A direção reta A gente ainda Subia mais um pouquinho Mas tá ótimo Aqui a gente tem um obstáculo Também que não tinha no passado Que é a areia Aí a gente dá uma paradinha aqui Vamos aqui pro Painel E vamos mudar Pra o Sand Que é a areia Perfeito E aqui a gente pode Seguir o O percurso Ó, um percurso Muito legal Realmente desenvolvido Aqui pela Jeep Recomendo Entra lá no site A gente tá passando A informação na tela E vem conhecer Essa aventura aqui Eu vou só aliar o carro Aqui na posição Pra você já ver por dentro O King, né Que é a estrela Também aqui O evento você consegue Visualizar aí Em nossa tela Tá lá o King Aí a gente aguarda Um pouquinho aqui Justamente pra ter Essa segurança A gente até recomenda Que o carro da frente Faça O percurso O obstáculo Pra logo em seguida A gente Finalizar Perfeito Aqui manter Uma velocidade constante É um segredo Constante Constante Perfeito Aqui em cima Eu vou pedir pra você Acelerar mais um pouco Mais um pouquinho Tá, Cisio Mais um pouquinho Vai controlando só O freio Mais um pouco Mais um pouquinho Freio agora E aqui, tá, Cisio A gente aciona O sistema De descida inteligente Que é o HDC Isso O Hill Descent Control Que é o HDC Que ele faz O controle Da frenagem Do carro Na rampa Com muito mais segurança Perfeito Só soltar o pé Do freio No primeiro momento Você acha que o carro Vai Isso Mas ele Segura Aí o que a gente aconselha Por estarmos fazendo Um percurso off-road A gente vai De leve Soltando o pé Do freio Pode soltar Tá, Cisio Um pouquinho Um pouquinho Visualizou Viu que não tem Nenhum obstáculo E agora pode soltar Ter o pé Do freio Totalmente Totalmente E o carro Desce Com total segurança Com total controle Do sistema de frenagem Esse sistema Quando acelera Uma determinada velocidade Ele automaticamente desativa Sai Sai Perfeito Ou se não Manualmente A gente vem aqui E desativa Perfeito Leonardo Digo a você Quem tiver sorte De encontrar o Leonardo Vai se dar de bem Que acredito Também é o mesmo nível Dos demais Instrutores Aqui Um pessoal técnico Com conhecimento E que dar segurança Olha que a gente Está acostumado No dia a dia Fazer isso Nos eventos Mas imagina Quem não está acostumado Com vocês Com certeza Vai ter mais Tranquilidade De fazer essas manobras E ver que o carro Realmente Passa sobre os tracos Sem dificuldades Obrigado hein Léo Chegamos ao final Do programa Mecânico Online Agradecendo Sua audiência E claro Participação Todo domingo 11 horas Aqui no Google IPR Ou através Da internet E nunca esqueça Quando for atravessar Uma via Sempre utilize A faixa De pedestres De nada a ver De nada a ver E aí E aí E aí E aí E aí Você faz algo, não é? Amém.